La Fiesta La Fiesta Entre no seu La Fiesta Alegria e emoção Vai ter muita brincadeira E muita diversão La Fiesta Um mundo de magia La Fiesta Pra toda sua família La Fiesta Um mundo de magia La Fiesta Pra toda sua família Um, dois Um, dois, três La Fiesta Tudo para o seu lazer La Fiesta é alto astral Chama todos os coleguinhas Pra um mundo ser igual Pro seu príncipe e princesa Tem heróis e animação Shows, teatro e brincadeiras Asas pra imaginação Um, La Fiesta Tem games, boate, kids, park e amplo salão Dois Um show de equipe, de cuidado e proteção Três É climatizado, boa localização La Fiesta La Fiesta Um mundo de magia La Fiesta Pra toda sua família La Fiesta La Fiesta La Fiesta